Assim, na minha opinião, esse Plano Vivo com Premiere tá incrível. Concordo. A gente pode escrever alguns pontos? Opa, pode sim. Deu jogo. É, o Premiere veio pra Vivo. E junto a gente fez um Plano Pós que é a sua cara. O novo Plano Pós Vivo Selfie Premiere. Tudo numa conta só. Assinatura Premiere, inclusive muita internet pra assistir seus jogos favoritos. Planos Pós Vivo Selfie. O plano que é a sua cara. Planos Pós Vivo.